Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Blue Link. Tô vindo aqui falar sobre um assunto, sobre a comunidade no geral sobre jogos de luta, que é sobre a parte tóxica da comunidade. O Luiz Felipe Lima, que é o narrador de Street Fighter, ele fez um vídeo hoje, entre outro e outro, falando sobre a toxicidade da comunidade, que ele tava chateado com as coisas que estavam acontecendo e fez um vídeo falando sobre isso. Eu vou botar esse vídeo aqui na descrição do meu vídeo, vai ter um link pra vocês poderem assistir. E eu, quando eu vi aquilo lá, eu fiquei pensando, eu passei meio que o dia inteiro pensando o que é ser tóxico, o que isso afeta as pessoas e por aí vai. Fiquei pensando nesse assunto do Luiz, tipo, será que eu sou tóxico, será que eu não sou, será que pessoas são tóxicas, até que ponto é vários tóxicos, o que não é, e passei o dia inteiro pensando nessas coisas. Então eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco do que eu pensei sobre isso. Mas a primeira pergunta que me veio à mente é, o que significa ser tóxico? Quando alguém te chama de tóxico, o que a pessoa tá querendo dizer com isso? O que significa, tipo, a palavra tóxico? A gente usa bastante isso pra descrever os outros, vai falar, ah, você é tóxico, cara? Você é muito tóxico, você faz essas coisas aqui, mas o que exatamente significa ser tóxico? Pensando nisso, eu fui no Urban Dictionary, eu não vou botar aqui na tela porque tá em inglês, mas eu vou tentar traduzir, tipo, de algumas descrições. Pra quem não sabe o Urban Dictionary, é um site que ele pega, tipo, termos urbanos, entre aspas, que não são formais e dão uma descrição pra ele, tipo, alguma gíria, vai ter lá uma descrição. Então eu botei lá, tóxico. Então, a primeira descrição que eu achei. Tóxico é um grupo de pessoas que são rudes e não podem ser gentis. Elas não são verdadeiras pras pessoas ao redor delas. Elas precisam de uma mudança de atitude. A personalidade delas são tão ruins que acabam fazendo as pessoas ao redor delas sofrerem e tornarem-se também rudes. Tome cuidado com os tóxicos. Aí, por exemplo, o exemplo que eles deram. O amigo número 1. Meu Deus, aquela nova garota tá fazendo todos os meus amigos virarem contra mim. Amigo número 2. Nossa, ela é muito tóxica. Outro exemplo que deram. Tóxico. Aditivo usado pra descrever quem geralmente é uma pessoa bem negativa, que reclama sobre tudo, faz ódio do necessário ou apenas fala besteira sobre os outros. Você pode encontrar essas pessoas em qualquer comunidade online de jogos de luta. Eles são meio que a parte principal de comunidades online. Aí o cara tava falando aqui. Nossa, o Mike é tão tóxico que ele tá, quando ele tá perdendo... Aí o outro exemplo. Por que você tem que ser tão tóxico, cara? Por favor, se acalma. Então, essas são duas inscrições que eu achei sobre tóxico aqui no site. E as outras já estão pra tóxicos de outro sentido. Tóxico de ser ácido, ser veneno e pra aí vai. Não tem nada... As outras inscrições com essa aí não tinham nada a ver. Mas agora vamos parar pra pensar. Tipo, quando eu fiquei pensando sobre esse negócio de ser tóxico, sobre ser que não é e tal. Vamos cair na real. Não tem ninguém que em algum momento da sua vida não tenha sido tóxico. Todo mundo é tóxico pra alguém. Todo mundo já foi tóxico pra alguém. Todo mundo já teve uma atitude que pode ser considerada tóxica. Eu já tive atitudes tóxicas. O próprio Luiz já teve atitudes tóxicas. Que eu poderia até falar agora, por exemplo, que quando... Às vezes não é por querer, pessoal. Às vezes a gente tá sendo tóxico sem ser por querer. Mas, por exemplo, quando o Luiz... Olha, você vê como é uma cadeia de coisas. Quando o Luiz falou mal do... Falou do infiltration, sobre ele tá... Ter sido... Aquele é o problema que teve com a acusação da esposa dele. A esposa dele e tal. Na época, eu achei o vídeo dele tóxico. Ele tava falando sobre uma pessoa... Sobre um assunto que a gente não sabia ainda muito. Era só um rumor. Então eu tinha achado o vídeo tóxico. Mas eu sei que ele não fez de propósito aquilo. E eu, em contrapartida, quando eu acabei criticando aquele vídeo... Eu também acabei de ser um tóxico. Porque eu critiquei e eu falei pro cara que eu achava que o canal dele tava sendo muito super pop. E você chamar um canal de alguém de super pop, daquele programa que é horrível... Querendo não se tá sendo tóxico. Mesmo que pra mim, por exemplo, poderia ter sido uma crítica construtiva... Ou o que seja... Não tem como falar que não foi uma coisa meio tóxica. O argumento que eu fiz foi... Pode ter sido considerado tóxico. E é esse que é o ponto que eu quero chegar. Ser tóxico ou não... Na minha opinião, pelo menos, é uma questão de ponto de vista. O que pra você pode não ser tóxico... Pra outra pessoa pode acabar sendo tóxico. Então, por exemplo... Eu já fui tóxico com algumas pessoas. O Luiz, por exemplo, nessa situação, foi tóxico. Eu acabei sendo tóxico com ele de volta. Então até que, tipo... Depois que eu fiz isso... Eu meio que percebi... Tentei conversar com o cara... Tipo, eu percebi que toda vez que eu falava com ele... Eu tava meio que falando pra criticar. Então eu comecei a tentar puxar conversa sem ser pra criticar. Tipo, pra falar coisas normais mesmo. Às vezes ele falando no Twitter... Eu converso uma coisa, tipo, concordando, discordando... Mas não só pra criticar. Às vezes eu posso falar mal de uma coisa que ele faz... Mas... Eu tento não falar só disso. Eu sei que eu vou, às vezes, vou estar criticando. Eu sei que pode acabar sendo tóxico. Mas às vezes não é de propósito. Às vezes é porque eu... Pra mim é uma crítica. E aí... Que ele poderia mudar. Mas eu não tenho como falar que eu não tô sendo tóxico nesse ponto. E esse que é o ponto. Tipo, todo mundo, de alguma forma, vai acabar sendo tóxico. Então... O que que eu acho que é importante a gente decidir sobre quando é tóxico ou não é tóxico? Eu acho que primeiro a gente tem que definir isso mesmo. Que todo mundo pode acabar sendo tóxico. E que pra uma pessoa que... Algo que é tóxico pra uma pessoa pode ser que não seja pra outra pessoa. Depois que a gente definiu isso, é importante a gente definir isso. Porque se a gente quer falar sobre alguma coisa de tipo e quiser mudar a comunidade, a gente tem que entender qual que é o ponto de vista. A gente tem que entender que pra você pode ser ruim e pra outra pessoa pode não ser ruim. Antes da gente começar a discutir, a gente tem que aceitar que isso acontece em vez de tentar evitar que aconteça. Tem que aceitar que isso pode acontecer, tá acontecendo, não vai acontecer. E tem que tentar mudar isso. Eu acho que a situação... Eu acho que o tóxico... Tipo, todo mundo vai ser tóxico, vai falar mal do jogo, mas eu acho que fica ruim mesmo quando chega a um ponto que tipo, a pessoa se dedica bastante pra comunidade, faz bastante coisa e ela vê muito mais as pessoas criticando ela do que elogiando ou tentando ajudar. Que é o que eu mais sinto, que é quando a pessoa fica realmente irritada com tóxico, começa a reclamar de serem tóxicos numa comunidade, eu acho que tipo, quando você cruza a linha do que é aceitável e do que não é aceitável, é quando a pessoa chega num ponto que ela sente que não importa o que ela faça pela comunidade, as pessoas vão mais criticar ela do que apoiar ou tentar ajudar. Por causa que tipo, todas as vezes que eu fiquei reclamando que era tóxico, foi por causa disso. Foi por causa que as pessoas meio que cruzavam a linha de quando eu tentava ajudar e as pessoas não falavam bem de mim quando eu tava tentando ajudar e falavam mal de mim quando eu fazia alguma coisa errada. Eu creio que o Luiz... Eu não sei qual que é o problema que ele tá passando, mas eu creio que isso deve ser alguma coisa parecida. Eu já vi isso acontecer com o Keoma, já vi acontecer com o Brolinho, já vi acontecer com o Black Rush. Sempre quando a pessoa tipo... Tá sendo... A pessoa faz um monte de coisa pela comunidade, mas sempre tem aquele... Sempre o negativo vai acabar passando mais do que tipo positivo. Então as pessoas acabam criticando demais e acabam sendo tóxicos. Isso que eu sinto, por exemplo. Que nem eu falei, eu dei o caso do Keoma, por exemplo. Comigo eu nunca tive problema com ele. Keoma sempre foi uma pessoa super 10 comigo. Super gente fina. Se eu quis ir fazer entrevista, ele falava comigo. A gente conversava numa boa, ele fazia entrevista. A gente conversava tranquilo. Mas eu já vi gente, por exemplo, reclamando que ele era tóxico no stream. E mostrando pra mim a cena de como ele era tóxico no stream. Só que não foi comigo. E eu não sei qual que era a situação daquilo lá. Parecia tóxico? Realmente parecia, mas... Sei lá, todo mundo em algum momento vai acabar sendo tóxico. E isso é uma questão muito de ponto de vista. Eu acho que aqui a gente tem que se focar não é em acabar com a toxicidade. Mas sim levar em conta que a toxicidade se torna ruim a partir do momento que a pessoa é muito mais criticada. Não importa o quanto que ela ajude. É quando uma pessoa ajuda pra caramba, participa, faz um monte de coisa, mas ela se sente sendo criticada o tempo todo. E isso acaba se tornando nada saudável pra pessoa. É nesse momento que o tóxico se torna ruim, na minha opinião. Quando a pessoa tá tentando ajudar, tá dando o seu melhor pra ajudar. Ela só toma na cabeça sendo criticada, não ouve elogio. E mesmo quando ela faz uma coisa boa, ainda tenta criticar o pouco que ela faz de bom. O que ela faz de bom. O pouco que poderiam elogiar, o que elas poderiam elogiar, acabam criticando ela. Eu acho que é nesse ponto que o tóxico acaba cruzando a linha, digamos assim. Mas então tá, se todos nós somos tóxicos, Então a gente tem que, em algum momento vai ser tóxico, tem que refletir em que momento a gente foi tóxico. Foi de propósito ou não foi de propósito? Eu tenho uns casos que eu podia pensar, por exemplo, que eu fui tóxico e que eu não percebi que era de propósito. O caso principal, que eu acabei perdendo a amizade com a pessoa por causa disso aí, sei lá, faz dois anos que aconteceu isso atrás. Hoje em dia eu fico pensando, nossa velho, eu fiz muita besteira na época, mas eu não pensei nessa besteira. Então, é que tem um cara, eu não vou falar o nome da pessoa pra não expor a pessoa, mas tinha uma pessoa que eu conversava bastante, que... É, não conversava bastante, mas nós éramos conhecidos, tipo, não tinha um problema entre nós. Aí ele postou um negócio no Facebook, falando sobre alguma coisa do trabalho dele, e assim, a pessoa, e a superior dele na época, a pessoa que é a supervisora dele no trabalho, é uma pessoa que eu conheço, tipo, era amiga da minha mãe que eu conhecia desde os meus 5 anos de idade. Eu literalmente conheço a pessoa desde que eu tinha 4, 5 anos de idade, a supervisora dele. E aí eu vi ele postando alguma coisa, tipo, meio que zoando a supervisora, mas só que não de propósito. Não como zoeira de falar mal, mas uma zoeira de zoeira. E eu acabei brincando falando, pô, eu vou falar pra ela que você falou isso, não sei o quê. Eu falei sem intenção de ofender ou de magoar. Mas, sendo Facebook, sendo internet, não sei o quê, eu acho que o cara acabou achando que eu tava querendo sacanear com ele, querendo fuder com ele, alguma coisa do tipo. E eu acho isso porque, tipo, passou alguns dias, alguns meses, ele começou a me atacar de uma forma que eu não entendia por que ele tava sendo agressivo comigo. E daí ele ficou tão agressivo que eu fiquei com raiva dele e a gente parou de conversar. Aí hoje, daqui a alguns anos, eu fiquei refletindo e falei, pô, acho que eu fui tóxico com o cara mesmo ali, não sei o quê. Eu falei uma besteira que eu não devia ter falado, eu não pensei na época, só que hoje eu não tenho muita coragem de pedir desculpa pro cara. Então, esse foi, por exemplo, um exemplo de um toxicidade que não foi de propósito, e eu não tenho coragem de pedir desculpa pra ele, porque, tipo, foi tanto tempo atrás, talvez ele nem lembra mais disso, mas... Eu sei que eu fiz de errado, eu não falo que eu fiz certo, eu admito que eu fiz de errado e não tento falar que eu não fiz. Agora, existem outras situações também. E se ele me odiar, se o cara me odiar até hoje, tudo bem, tipo, ele tem um motivo pra me odiar. Não foi de propósito, mas o cara me odeia. Quer dizer, se o cara me odiar ainda, ele tem um motivo pra isso. Por mais que eu não tenha sido de propósito meu, e eu não quero... Então, e eu não queria pedir desculpa, não tenho coragem de pedir desculpa, então, tipo, beleza, eu perdi um amigo, mas acontece. Não vou falar que eu sou santo, ou que o cara me atacou sem necessidade, não vou fazer isso. Agora, tem aquelas outras situações que eu sou tóxico de propósito. Quando você é tóxico de propósito, você tem que parar. Tá valendo a pena ser tóxico de propósito? Porque, tipo, tem dois pontos que eu consigo lembrar de eu ser tóxico de propósito, e que dá pra lembrar de cabeça. Que eu realmente fui mesmo tóxico de propósito, eu fiz pra irritar, fiz pra encher o saco. E os dois que eu lembro foi quando eu discutia com a galera do Marvel, tanto do Brasil, é, no Brasil, e a galera do TEC em Portugal, que é o que tá acontecendo agora. O do Marvel foi dois anos atrás, já passado, não discute mais, faz tempo que a gente não conversa, bloqueia umas pessoas, bloqueia, não sei o quê, mas o TEC tá acontecendo agora. E nesse ponto, tipo, eu sei que eu tô sendo tóxico, eu sei que eu tô irritando, mas é aquela coisa. Eu tô fazendo isso porque fizeram, me torturaram, não digo torturaram, mas ficaram me infortunando no passado, sendo que eu pedia pra parar, pedia pra ajudar, pedia pra não sei o quê, e continuavam fazendo. Até que uma hora eu explodi e falei, eu vou ser tóxico também. Então eu tô continuando a ser tóxico por causa disso. Agora, vale a pena? Eu creio que sim, porque, tipo, eu não vou ficar guardando pra mim aquela coisa que ficar remoendo pra mim, eu posso... Eu aprendi meio que, tipo, se alguém foi escroto comigo, eu vou ser escroto de volta. Então pra mim tá valendo a pena ser tóxico com os caras, por exemplo, porque eu quero mostrar pra eles, eu tô... Eu quero tentar mudar alguma coisa, mostrar como foi errado, porque no fim, a galera do Marvel na época não gostou da minha atitude porque eu tava falando mal do Marvel e ficava tacando o jogo como se fosse ruim, eu podia fazer parte dos torneios e tal, sendo que era exatamente o que eles faziam com os jogos que eu passei tantos anos, tentando movimentar a cena no Brasil, que era Blast Blue, jogos 3D e por aí vai, eles atacavam esses jogos. E quando eu comecei a atacar, eles estavam numa época mais baixa, que era do Marvel Infinite, que o Marvel 3 eu tava morrendo, eles não gostaram. Então se eles não gostaram, eu tava fazendo só as mesmas atitudes que eles estavam fazendo comigo. No caso aqui do Tekken, é a mesma coisa. Eles hoje em dia não gostam que eu falo mal da comunidade e que eu fico chamando os caras de ruim. Eles odeiam que eu faça isso. Só que na época, faziam a mesma coisa comigo. E eu tava quieto na época. Então se eles não gostavam, eles tão percebendo agora porque eu não gostei na época. Então, tipo, eu faço porque eu acho que vale a pena, porque tá mostrando pra pessoa, tá fazendo, a entender como é que eu me sinto. Eu sei que isso pode dar backfire, que tipo, que eu posso, o cara pode nunca mais gostar de mim na vida, mas, sei lá, é a forma como eu lido com esse problema. Eu sei que é tóxico, mas, pode ser. É como eu faço, é como eu lido com esse problema. Então é isso, tipo. Tanto faz. Agora, uma coisa que eu fico pensando bastante, tipo, nesse negócio tóxico, é que, às vezes, a pessoa fala pra mim, mano, você é muito rancoroso, você guarda demais essas coisas. Quando alguém fala algo negativo pra você, você guarda demais, mas aí eu fiquei pensando, não é que eu guardo apenas a coisa negativa. É muito difícil pra mim esquecer o que as pessoas fizeram pra mim, tanto de positivo, quanto de negativo. vai ser muito difícil uma pessoa que sempre me tratou muito bem falar que eu sou uma pessoa tóxica ou ruim. Vai ser difícil acontecer isso. Eu, quando, tipo, tem muitos amigos, por exemplo, que sempre me trataram bem, que eu já dei, sei lá, que eu tratei muito bem de volta ao ponto de que, tipo, o aniversário do cara, eu dou um jogo distinto, 50 reais, 60 reais. Tem pessoas aí que, tipo, que eu já dei presente, assim, de... em jogo, gift card, que eu já dei mais de, sei lá, 50, 60 euros no total de presente pra pessoas. 100 euros. Algumas pessoas já dei mais de 100 euros de presente pras pessoas, contando com todos os anos, por exemplo. E eu sempre, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e ajudo. Se a pessoa é gentil comigo, eu vou lá e ajudo e tal. É muito difícil pra mim esquecer o que alguém fez no passado. Então, se alguém fez algo bom pra mim no passado, eu vou acabar lembrando no futuro, sendo um cara gentil, pra ele vai. Agora, se a pessoa que fez alguma coisa ruim pra mim no passado, pode passar 2, 3 anos que, às vezes, eu acabo lembrando. A não ser que ela mostre que, tipo, ela se sente arrependida com isso. Eu também lembro bastante, por exemplo, quando a pessoa se arrepende mesmo. Eu até esqueço que ela foi tóxido no passado. Dando um exemplo, porque eu não vou falar de novo o nome da pessoa, mas tinha uma garota que estudou comigo no ensino fundamental, que na época a gente não era melhor de amigos. Na verdade, a gente era meio que inimigos no ensino fundamental. Eu tinha 13 anos, ela tinha 13 anos, a gente... Sabe como é que são quando a pessoa tem 13 anos que acabam brigando, né? A gente brigava bastante na época e tal, depois passamos uns 10 anos em conversar, acabei encontrando no Facebook, adicionei, que eu não sei como é que eu tava assim, mas o cara era muito positivo porque eu queria fazer amigo com todo mundo. Todo mundo que eu puxava pra fazer, que eu via de novo, queria fazer amizade. Queria voltar a fazer amizade, queria voltar a fazer amigos. Eu tentava ser o cara mais positivo comigo com todo mundo na época. Aí eu tentei fazer isso com ela também. E daí ela não aceitou muito bem isso, ela achou estranha que tava fazendo isso, falou que não era bem assim e tal. Ela cortou quando eu tentei fazer amizade. Aí beleza. Só que aí, tipo, passou uns 3 anos, foi exatamente 3 anos que passou, ela chegou do nada, e me pediu desculpas. Falou que eu tava passando uma época ruim, que ela tava mal, não sei o quê. E assim, eu aceitei a desculpas. Tudo bem que a gente não voltou a conversar depois sobre isso, mas naquele momento que ela me pediu desculpas, naquela hora, tudo que ela já tinha feito de ruim pra mim, eu esqueci. Porque, tipo, a pessoa chegar pra você depois de 3 anos sem estar conversando e de ano de mim te falar eu me senti mal com alguma coisa que eu fiz com você no passado e tô pedindo desculpas, não existe pedir desculpas mais honestas do que isso. A pessoa realmente tá sendo honesta, realmente tá se sentindo mal. Então, tipo, só essa atitude já vale muito mais do que tudo que ela pode ter feito de desagradável ou ruim pra mim no passado. Só dela chegar e pedir desculpas desse jeito, pra mim ela, eu já esqueci tudo que ela já tinha, tudo que a gente já teve no passado, de ruim, por exemplo, da escola. Tanto é que, tipo, hoje em dia a gente tem o dobro da idade que a gente tinha naquela época. Então, já era algo no passado. Então, é isso que eu fico pensando, tipo, eu não esqueço fácil as coisas que as pessoas fazem pra mim, tanto positivo quanto negativo. Então, por isso que, às vezes, eu acabo me tornando tóxico com isso. Então, esse é o meu resumo. Eu, todo mundo, na minha opinião, todo mundo vai acabar sendo tóxico em algum momento da vida. Você tem que perceber se o motivo foi tóxico de propósito ou não foi. Se você não foi de propósito, tem que pensar se você consegue remediar de alguma forma ou não. E se você foi de propósito, tem que perguntar se você tá valendo a pena. Se você acha que tá valendo a pena ser tóxico, se é uma causa que tá brigando, vá em frente. briga pelo que você quer fazer. Seja tóxico. Mas eu acho que é importante a gente não cruzar a linha de quando alguma pessoa tá se dedicando pra caramba pra comunidade e ela só... Que é aí que eu acho que é parte que fica chata mesmo. Vamos lá. Quando a pessoa faz pra caramba pra comunidade, faz pela... dedica a vida dela pelo jogo, pela comunidade e tal, e ela sente que as pessoas só sabem atacar ela em vez de elogiar. Quando as pessoas atacam muito mais do que elogiar o pouco trabalho que ela faz e mesmo o pouco trabalho que ela faz acabam criticando, aí eu acho que é tipo quando toxicidade passou do limite. Porque sempre quando eu vejo alguém explodindo com a comunidade, mandando todo mundo se fuder, desculpa, mandando tomar no cu, é por causa que passaram desse limite. Por exemplo, com... Não foi tomar no cu de forma tipo desse jeito. Às vezes a pessoa nem acaba sendo agressiva, mas de alguma forma ela acaba se sentindo incomodada. Por exemplo, o Black Rush, ele parou de fazer torneios. Foi quando passou do limite que tipo até os torneios que ele faz de pessoa criticava, além de não estar elogiando, estava criticando o que ele fazia de bom. Eu, por exemplo, quando tive o problema com o Tec, foi porque tipo eu jogava e os caras estavam falando que eu jogava mal que eu estava jogando ruim porque era ruim eu participava de muitos jogos. Então um pouco que eu já estava fazendo. A parte que eu fazia já nem de não recebi elogios ainda resolvi críticas. Eu não tinha passado os limites. O do Luiz, eu creio que estava passando os limites também porque ele deve estar fazendo narração. Não sei o que causou isso nele, mas deve ter sido alguma coisa envolvendo tipo ele está fazendo algum conteúdo e o pessoal só sabia criticar esse tipo de conteúdo. Que ou é uma mesma coisa. Não sei por que ele estourou no Tóxico, mas deve ser por algum motivo de que ele jogava bem e o pessoal só ficava sabendo encher o saco do nível do jogo dele. O Dio Rod também já estava questionando também tipo de coisa que ele faz as coisas que teve um dia que ele falou que estava me sentindo mal feliz que eu venci uma matchup que era difícil para mim. Aí você vai ver nos chats que eles estão falando o que eu fiz de errado na matchup. O que ele conseguiu fazer de bom o pessoal já está criticando e não elogiam as outras partes. Acho que é esse ponto de tóxico que acaba estourando a linha. Porque quando é ruim quando é tóxico demais é quando chega nesse ponto de que as pessoas não elogiam o suficiente e o que você faz de bom eles ainda tentam criticar. Que foi também quando eu tive briga com a idade de Marvel que eu estava fazendo coisa de bom nos artigos e tal e raramente era elogiado por isso. Ah, mas aí eu falei mal de Marvel de Marvel's Capitão Infinite. Pronto, caiu o mundo em mim criticando e falando que eu era um péssimo jornalista na época. Acho que esse é o ponto de tóxico que está cruzando a linha. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido aqui. Eu sei que essa é a minha opinião sobre o que eu acho que é tóxico e não é. Eu acho bom depotar esse tipo de coisa porque só depotando assim que a gente vai poder evoluir a comunidade e entender um ou outro. Mesmo não concordando é bom saber qual é o ponto de vista do outro. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido sobre o link e até a próxima. Falou!